Vladislau e Giuliano atuam na advocacia criminal há quase 15 anos. Eles já fizeram a defesa de diversos casos, muitos que ficaram até conhecidos pela sociedade. Mas atuar numa área em que é preciso defender até pessoas que aos olhos da sociedade são consideradas criminosas é um tanto quanto arriscado, porque ainda existe um grande preconceito. Eu particularmente nunca sofri ameaça, mas do tempo que eu atuo eu já vi colegas serem assassinados, já vi colegas sofrerem ameaças, colegas deixarem de advogar na área criminal justamente pela pressão, que é uma área que exige sinceridade, confiança e principalmente um bom trabalho. As estratégias de defesa variam de acordo com os casos. Segundo eles, crimes sexuais são os que causam maior revolta da sociedade. Os crimes sexuais, eles causam uma grande revolta para a sociedade. Então, a primeiro momento a pessoa é condenada, a sociedade já passa a olhar aquela pessoa como uma outra forma, inclusive querendo até fazer a justiça com as próprias mãos. Mas, em segundo plano, a própria justiça vem e inocenta esse cidadão, então, para o trabalho do advogado criminalista é um mérito e é uma conquista. Juliano de Toledo afirma que a advocacia criminal é garantir a busca do melhor direito. A defesa se trata da lei e da aplicação da lei. O primeiro passo é analisar as circunstâncias que envolvem o crime. Hoje, o advogado criminalista, ele sente um preconceito da sociedade e sofre com esse preconceito. Mas a sociedade passa por esse caminho da justiça e também pode sentar no banco do réu. Pode ser por violenta emoção, pode ser por legítima defesa da própria vida, por legítima defesa da família, de terceiros, pode ser por um estado de necessidade. Então, as circunstâncias que envolvem o crime devem ser analisadas pelo advogado. O advogado criminalista também pode acusar o réu. Para isso, ele precisa ter a posição de assistente de acusação. Ele é contratado pela família da vítima, tem o direito de acompanhar todo o caso, inclusive julgamento. E o que dizer da médica que atuava no Hospital Evangelico do Paraná com sete acusações de homicídios? Doutor Elias Matarassade acompanhou todo o caso que ocorreu em 2013. Foram quatro anos de processo, mas a médica foi absolvida em primeira instância. Da defesa criminal, este caso foi o teste do extremo, porque nós trabalhamos lá, na extremidade do insuportável. Este caso se deu por incompreensão da medicina intensiva. Quando fui avisado por um ex-gestor do hospital de que estaria uma médica indo presa, eu fui no local do aprisionamento e a minha primeira pergunta a ela foi Doutora Virginia, tudo o que a senhora fez naquela UTI tem respaldo na literatura médica? Ela me respondeu, tudo o que eu fiz na minha vida de médica tem respaldo na literatura médica. Eu falei, olha, vou aceitar a causa, mas nós vamos ter dias difíceis pela frente. E tivemos. Vinte e nove dias depois ela foi solta, foi assegurado ela o direito de responder em liberdade. O caso repercutiu mundialmente. E depois, muitas audiências, o livro conta passo a passo, e tivemos a absolvição na justiça e o Conselho de Medicina a inocentou.